eu acho que eles tão sabendo o que é que ele acorda mas ele tá lá nos quartos cafundó do jogo mas vai saber que é isso mesmo galera vocês sabem o que é que nós vai apontar já vai acordar aquele vagabundo com a música rita aqui nós é duro nós é nós e lembrando marcão não tá aqui hoje de novo porque eu dei outra pista nele rapaz eu só é duro eu tô reapanhar dele se sim pode falar desse entendo mas que eu boto ele no bolo se eu me mato tá doendo ainda viu galera que tá doendo tá doendo tá doendo rita cadê 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 eu acho ver se ele tá dormindo ainda mesmo tá dormindo eu acho eu acho que tá dormindo eu acho que tá dormindo e aí o que ele vai O que é isso? 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 O que é isso?